O Zoológico de Newquay Segundo Turtle Michel, a porta-voz do zoológico, os novos habitantes formam um pequeno bando arteiro e brincam com tudo que está próximo de suas patas. Mas, afinal, que suricate não adora fazer uma arte? Você se lembra do Timão? É aprender, é aprender Ratuna Matata Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Jovem Pan Pan Honolay 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 Honolay